Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um GKPB em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Habibs que está lançando uma coleção de copos do Now United e ainda uma promoção para os fãs conhecerem o grupo. Vamos falar também dos funcionários do Burger King lá nos Estados Unidos que decidiram pedir uma demissão em massa e ainda deixaram uma mensagem no letreiro da empresa. E ainda vamos falar da Brahma que decidiu lançar um novo corte de cabelo, o Cabelo Cremoso. Então aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no GKPB Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no GKPB nessa semana ficou o post Cabelo Cremoso Brahma propõe novo penteado inspirado na cerveja. A Brahma decidiu assumir um novo posicionamento aí que deve valorizar a cremosidade da sua cerveja. E de olho nisso a marca saiu fazendo uma série de ações. Eles chegaram até mesmo a presentear o público do Twitter lá que trocasse o seu nome para um nome cremoso. Inclusive com alguns packs de Brahma. E agora é a vez da gente ver então uma outra atitude ainda mais ousada da marca de propor um novo corte de cabelo que é o Cabelo Cremoso. E já no último final de semana durante o jogo de São Paulo e Bahia a gente já viu dois jogadores que foram patrocinados pela marca para fazerem esse corte. O Reinaldo e o Rossi. Além deles o atacante do Corinthians, o Cacau e também o ex-BBB Arthur Piccoli já apareceram com esse novo corte do Cabelo Cremoso. A ideia é criar aí né? Uma atmosfera onde o próprio consumidor se sinta incentivado a também trazer esse lifestyle aí do universo de Brahma para o seu cabelo. Essa campanha tem criação da África e ela ainda conta com uma parceria com o Ariel que ficou famoso né? Pelo corte blindado que fez muito sucesso aí nos últimos anos. Com o segundo lugar ficou o post Grupo de funcionários do Burger King nos Estados Unidos pede demissão e deixa recado no letreiro da loja. A gente tá cansado de saber que funcionário de rede de fast food normalmente trabalha pra caramba e tem salários bem baixos né? E de olho em melhores condições de trabalho um grupo de funcionários do Burger King decidiu se unir e pedir demissão conjunta ainda colocando uma mensagem aí para os donos da rede por lá no letreiro da loja. A foto do letreiro né? Do restaurante dos Estados Unidos dizia o seguinte We all quite. Sorry for the inconvenience. O que em português é basicamente tá todo mundo pedindo demissão desculpa aí pela inconveniência. De acordo com publicações do Today e também do G1 foram cerca de 7 funcionários que pediram demissão da loja que eles trabalhavam na cidade de Lincoln lá nos Estados Unidos. A gerente geral da loja Raquel Flores disse para o site Today que ela já tinha pedido demissão em junho por conta das péssimas condições de trabalho e inclusive por conta deles terem dividido os funcionários por turnos o que fazia que muitos deles acabassem trabalhando acima da sua carga normal de trabalho além disso eles não tinham nenhum ar-condicionado o que acabava fazendo inclusive que vários funcionários tivessem problemas de desidratação. O porta-voz do Burger King claro deu aquela respostinha safada que a gente costuma receber de empresas do tipo dizendo o seguinte A experiência de trabalho descrita nessa unidade em questão não está de acordo com os valores da nossa marca mas a gente sabe como é que as coisas funcionam aqui no Brasil é igualzinho a gente vê direto funcionários de rede de fast food passando por problemas muito parecidos com esses. E com o medalho de ônibus de KPB nessa semana ficou o post Habibs lança coleção de copos do Now United e promoção para conhecer o grupo. O Now United é um dos grupos mais amados pelos jovens brasileiros na atualidade e eles estão de volta ao Brasil com o hashtag Camp Now United Brasil E aí o pessoal do Habibs decidiu então aproveitar esta vinda do Now United para lançar copos inspirados no grupo e também uma promoção que vai levar até 10 fãs para conseguirem conhecer os integrantes. No total são 10 copos diferentes e exclusivos do Habibs para Now United que se somam aí a infinidade de produtos licenciados de Now United que tem até desodorante. Oito desses copos são mais tradicionais que trazem aí estampas do logo e também de alguns outros elementos do grupo só que dois deles são meio que especiais eles trazem aí um LED no fundo e as pessoas que comprarem esses copos com o LED que obviamente são mais caros do que o normal também vão poder participar aí dessa promoção e conhecer o grupo. Os oito copos tradicionais podem ser comprados então com outros combos aí né que trazem também refeições do Habibs junto por valores que vão de R$15,80 a R$38,80. Já os dois copos de LED podem ser comprados por preços de R$19,90 junto de algum outro combo ou então avulso pelo valor de R$24,90. E esse foi o nosso GKPB em vídeo número 332. Se você gostou desse vídeo dá o seu curtir pra gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou tem qualquer feedback pra deixar você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandando pra gente nas nossas redes sociais. O GKPB tá presente nas principais redes sociais Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn é só procurar lá por GKPB e se conectar com a gente. Se você quiser também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site você já conhece é o gkpb.com.br Lá todos os dias a gente tem diversos posts falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade da criatividade e da inovação. E aos finais de semana esse é o nosso GKPB em vídeo que é esse que você tá assistindo. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou!